Agora o bicho vai pensar! Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história de se fazer me defesa Eu tô, eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tu tá bombeira não, cê tá na minha ampla mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você